Boa tarde, gente! Pleno sabadão, quem tá aí? Caí, caí, é, tinha caído, gente, é, não sei, acho que a internet não tinha dado bom não, né? Sejam bem-vindos, aí falei que não íamos ter live hoje, mas eu coloquei uma enquetezinha aqui e perguntei se vocês queriam que eu fizesse uma live com o meu pai mostrando a minha plaquinha do YouTube. Pode deixar eles conversarem, não tá dando pra ouvir, não. Então eu trouxe a minha plaquinha do YouTube pra mostrar pro meu pai em primeira mão. Se vocês quiserem aproveitar, fazer alguma pergunta pro meu pai, pode fazer também, tá? Deixa aqui nessa caixinha de perguntas que hoje ele vai responder tudo. Vocês vão ver a quem eu puxei falar tanto ao meu pai, porque a minha mãe é super tímida. Até da cozinha a mãe saiu. Você não vai me mostrar não, né? Eu falei, não, vou não, mãe. Pode ficar sossegada. Saiu, ó, da cozinha, ó, meu Deus do céu. Se vocês tiverem alguma perguntinha, ó, pra mim ou pro meu pai, pode deixar aqui nesse pontinho de interrogação. Antes de chamar meu pai, deixa eu mostrar aqui um negócio pra vocês. Ah, tem duas máscaras também, gente. Isso daqui foi um presente que eu ganhei lá do Piauí da minha madrinha. Olha que rico esse presente que eu ganhei da minha madrinha lá do Piauí. É uma rede... Vai me cobrir, né? É uma rede lá pra minha casa nova. Claro que não vai dar pra ver, né? Mas quando eu estiver lá na minha casa nova, eu mostro pra vocês todos os detalhes. Olha, foi ela que fez? E foi ela que fez, gente. Olha só. Tá minha mãe todinha. Ela fez metade, a mãe metade. Olha só que trabalho mais lindo, gente. Hoje nós vamos só bater papo, tá? Hoje eu não vim vender nada pra vocês. Hoje nós vamos só bater papo. Ó, o pessoal tá dizendo que tá ok. Outros estão dizendo que tá ruim, que tá travando. Pra quem tá ruim, sai e volta pra ver se volta melhor, tá? Aqui também o pessoal tá dizendo que tá ok também, tá? Então primeiro vim mostrar pra vocês aqui a rede. E gente, lembra que eu contei pra vocês na semana passada? Que quando eu fiz 100k, meu pai prometeu que ia fazer um churrasco pra comemorar o 100k no YouTube. É um número muito importante porque não são números, né? São pessoas e 100 mil seguidores, 100 mil inscritos no canal do YouTube. É um número muito representativo, né? E pra ele que veio lá do Piauí, do interior do interior, e ter uma filha que tem o canal do YouTube, receber essa placa pra ele também é muito gratificante. Só que quando ele recebeu, a Lucimar falou que acha linda a varanda de crochê. Ah, minha madrinha aqui. Só que quando eu recebi a caixa, ele não estava aqui. Ele estava no Piauí. Então o churrasco vai sair amanhã. E hoje eu vim trazer aqui a placa pra ele ver, né? Ô pai, se o pai já quiser vir, ele foi trocar a camisa. Acho que ele passou perfume pra sair aqui na live. Todo bonitão. E eu falei pra vocês que desde pequena eu queria ser famosa, né? Se tiver uns gritinhos de vez em quando é do meu sobrinho. Já pode vir. Vou mostrar pra ele em primeira mão a plaquinha pra ele pegar. Aê, senta aí. Olha, esse daqui é meu pai. Olha aí pai, a plaquinha do YouTube. Ok galera do YouTube, muito obrigado. Não, mas esse aqui é o Instagram. Ô, do Instagram. Muito obrigado. Isso aqui é um orgulho pra mim porque hoje você ter uma filha com 100 mil K no YouTube e mais tantos inscritos no Instagram isso pra gente é pra gente que nasceu na a gente que nasceu na zona rural da cidade de Picos é um orgulho muito grande. pois as pessoas que se levantam na vida tem sucesso dificilmente são filhos de pais pobres que nem eu, né? Eu nasci, me criei na roça não sou um lavador atual mas gosto de cultivar a roça e fiquei 70 dias no Piauí foram dias muito, muito bons porém retornei tô me sentindo muito feliz aqui ao lado das minhas filhas é graças a Deus graças a Deus fiz uma ótima viagem tanto pra ir como pra voltar e agora foi só vir matar a saudade ficar mais um pouco e depois quero retornar pra lá pra realizar o sonho de me cultivar o roçado de ir pro Piauí isso é o meio de eu atrair elas pra ir futuramente morar lá no Piauí não conta ainda não eu só vou contar pra elas em julho a surpresa daqui, tá? deixa eu ir abrindo enquanto o pai fala aí pode continuar falando então, aí é que ali tá meu endereço o povo não vê, segura aí gente, tá ok aí? tá funcionando, normal? tá, tá, pode continuar é no plástico ou sem o plástico? sem o plástico aqui é esto é porque aqui não tá subindo os comentários, gente aí tá normal? bota um coraçãozinho tá? bota um coraçãozinho aí pra ver se tá subindo tudo certinho pra gente ver isso aqui é muito gratificante talvez pra muitos não saibam é... raciência não vai ter que aparecer talvez pra muitos não saibam o quanto isso foi foi surpreso pra gente porém muito agradável a gente saber que isso aqui não vem de graça isso aqui foi muito ralado Iranete já tem 3 anos e pouco trabalhando em cima disso e hoje tá colhendo os frutos do que ela plantou lá atrás no caso Iranete só eu mesmo é porque todo mundo me conhece como Neide é o Neide mas é Iranete então pra mim e eu sei que pra pra minha família e pra todos que curtem ela é é um momento muito gratificante essa placa ela recebeu já tem um mês e tanto só que eu tava no Piauí agora eu tô tendo o prazer pela primeira vez de pegar nela mas com muito orgulho de coração lavado mesmo coração alegria isso é muito é muito é muito bom é muito bom é muito bom opa sabe o que eu trouxe? que uma que uma pessoa vindo por ter dado essa oportunidade de eu estar aqui né pra agradecer a vocês todas aquelas que que curtem que são inscritas no canal e as pessoas que compartilham da da dica da Neide eu tenho certeza que só tem a ganhar com isso porque ela ela só tem conteúdo de de alto de alto padrão mesmo de alto padrão conteúdo que possa que possa é alavancar a carreira de qualquer uma que tiver querendo alguma coisa na vida porque nada nada cai do céu do céu só cai as bênçãos de Deus e e a chuva e a chuva o resto você tem que batalhar muito e ela vem batalhando há muito tempo e a gente incentivou e desde desde os 15 anos ela batalha por um um sucesso na vida não deu certo como atriz não deu certo como como modelo não não deu como bailarina como cantora também não deu porém porém achou todo mundo todo mundo tem seu espaço e o espaço dela foi reservado pra ser uma youtuber uma uma advogadora de produtos de excelente qualidade uma advogadora de conteúdo que só faz com que as pessoas é possa crescer na vida e eu acho que tá mais ou menos por aí né e que vocês não desistam do sonho de vocês que o meu sonho tá sendo realizado é qualquer um vindo de onde vier tem direito a ser feliz né isso mesmo eu vim da roça com o sonho de chegar aqui em São Paulo e ter alguma coisa consegui pouca coisa porém o que eu consegui foi muito suado e hoje eu não posso mais trabalhar muito mas tô deixando o cargo pra minhas filhas e elas que tem que dar seguimento nós que tamo ralando e a Nilo tá ralando muito a irmã também tá ralando muito e é por aí né e sabe o que ele falava no primeiro curso tinha muitas senhorinhas que compraram o meu curso né acima de 60 55 tenha paciência com elas porque eu tenho dificuldade na internet então tenha paciência com elas né lembra que o pai falava tenha muita paciência com elas às vezes tem pessoas que aparentemente parece ser chato porém não é que a pessoa é chata é que a pessoa não tá adaptada a tantos é tanta coisa que a internet propõe né exatamente então a internet propõe muita coisa que você precisa tá muito atento pra poder chegar a descobrir todos os aplicativos que tem todos os meios as fontes de usar e pra poder ganhar dinheiro é isso que que tá se abrindo umas portas pras pessoas poderem os meios de comunicação os meios de internet então são muitas coisas que facilitam a vida das pessoas sim e não importa a idade né porque o pai já tá fazendo até vídeos né colocando no staff do whatsapp hashtag pai da nerd cria um instagram bota aí hashtag pai da nerd cria um instagram instagram pois é pois é pai da nerd cria um instagram cria um instagram muito obrigado obrigado por acreditar e nos sonhos não desistam dos sonhos porque ninguém ninguém nasce ninguém nasce em vez de outro todo mundo tem que lutar muito 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 exatamente meu pai sabe a nossa primeira casa a gente morou na casa dele por cinco anos ele não cobrava aluguel e hoje olha a casa que eu e meu marido estamos construindo né mas se ele não tivesse dado essa força no começo talvez a gente não tivesse chegado aqui são 20 anos de casado né esse velhinho aqui já me ajudou um bocado né então essa placa aqui realmente eu ofereço pra ele pra minha mãe eu trouxe meu book gente pra mostrar olha como eu era linda maravilhosa esse daqui também foi meu pai que levou pra fazer as fotos minha mãe corria atrás comigo a gente foi uma vez no programa da Silvia Popovic mas não rolou não ser atriz né acho que eu sou sincera demais não deu pra ser atriz não olha que linda olha uma linda maravilhosa mãe é nós fomos nós fomos o primeiro passo mas nós fomos em São Bernardo fazer uma vamos nós fomos em São Bernardo fazer uma um mini vídeo de 22 segundos se não me faz foi 22 segundos e de lá de lá disser que ela tava aprovada e tal nós fomos no Silvio Santos aonde era ainda era o SBT no Carandiru a primeira a primeira depois fala não já mudou pra Anhanguera nós fomos na Anhanguera ela assistiu um programa lá depois eu paguei pra ela pra ela ficar três meses fazendo era aquele programa de fantasia sabe aquele lá que eu falei pra vocês que eu fui fazer o teste mas também não rolou mas depois eu paguei três meses pra ela fazer teatro ela fez teatro lá na Avenida de São João lá no centro de São Paulo eu levava ela no teatro e pegava a tarde que eu trabalhava lá no Seasa próximo então é é assim depois nós fomos no concurso lá no clube Atlético Ipiranga foi mesmo eu participei de um concurso de modelo né ela participou ela participou do curso isso eu tinha esquecido ela foi pra televisão com a mãe que tá aqui né eu decidi eu não consegui eu não pudei e tudo de trem né trem metrô ônibus a pé né que a gente não tinha carro não é assim pra nós se locomover também saudade de Irassema Rosani pra nós se locomover do Carandiru até a Anhanguera nós fomos em várias condução e chegando na Anhanguera nós chegamos pelo fundo do estúdio não foi pela frente e atravessamos umas postas de lama a nele com as botas sujou as botas tudo mas isso só significa que partiu o sonho dali e dali uma hora ia chegar né e essa hora graças a Deus chegou e eu tô muito feliz muito feliz mesmo 37 anos demorou um pouquinho mas chegou mas chegou já faz 22 22 dessa saga dessa saga 22 anos começou essa saga mas Deus abençoou e tudo até a hora certa de Deus é isso mesmo até a hora certa deixa eu ver se tem perguntinha aqui pro meu pai ou pra mim deixa eu ver aqui estão perguntando cadê as famonhas neide seu pai é ótimo eu nem sou tão senhorinha mas tem dificuldade com a tecnologia olha aí pai já deu um up aí no pessoal vamos ver aqui sou da turma 2 aqui já o pessoal querendo comprar o curso ó meu pai falou umas palavras que motivaram vocês comprar o curso vai lá na minha bio que link tá na bio e eu vou deixar nos stories também pra vocês então perguntando das famonhas o nome da solicitante aí a solicitante é Simone Roberta sim Simone Roberta que pena as famonhas ficaram no Piauí ah não a das famonhas foi outra a da Simone é que ela falou que era uma senhorinha que não era nem uma senhorinha mas ela tinha dificuldade das famonhas foi mais umas duas ou três que perguntaram então pra essa senhorinha eu quero dizer pra ela que eu não insisto muito na tecnologia até porque aqui em casa quem paga as contas é minha esposa então a gente a gente a gente dá um quebra de asa aqui não vai você paga você vai ficando meio que esquecido quebra de asa mas se eu insistir também a gente consegue aprender ele quis dizer porque assim meu pai trabalha e ele tem algumas rendas mas quem faz o pagamento das contas nos aplicativos é a minha mãe é isso que ele quis dizer ela tem mais tempo pra aprender a tecnologia ela tem mais tempo e a resposta pra mulher das pomôni então as pomônias ficavam lá no Piauí o rapaz veio oferecer se quisesse tirar o milho lá pra fazer umas pomônias eu falei vamos fazer pra fazer aquela aquela farra não que a gente deixa eu baixar aqui que tá dando reflexo aí o pai fica à vontade não que a gente vai comer assim um monte mas é pra aquele aquele divertimento cada um faz uma atividade eu ficava lá descascando as falhas e outras ralando e outros desbulhando outros passando no moinho e assim por aí se tornou se tornou uma farra e o feijão? e o feijão e o feijão foi uma uma pega ali aquela bárbara ali e o feijão eu cheguei lá meio que sem meio que sem atividade fui dar um pouco mais no mês meio que sem atividade falei vou plantar vou plantar algumas coisas então na primeira na primeira colheta primeira colheta já 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 colhi eu saí de lá eu trouxe quatro coquinhas desse e ter mais a expectativa se o inverno continuar expectativa de mais uns 20 desses aqui caramba mais uns 20 foi a estimativa que me passaram eu plantei limpei deixei lá só no ponto de colher só só no ponto de colher o cocão que eu falei pra vocês é isso aqui é a garrafa de copa mas a gente precisava vinho porque é como diz os antigos as minhas raízes ficaram lá mas os frutos estão aqui então a gente veio pra pra partilhar os momentos com todas aqui os momentos de alegria porque quando as momentos é tristeza a gente a gente tá junto também então com isso a gente tamo aqui junto pra mais uma uma etapa Roseli falou que podia ter trazido um pouco pras canterrâneas Roseli irmão de essa seria boa Roseli seria boa até eu falei até 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 minha mãe tá te convidando pra comer bolinho frito eles trouxeram quantos sacos de goma dois sacos e meio de goma se quiser vir pode vir qualquer hora a gente é só pedir o endereço que nós passa e será muito bem-vinda muito bem-vinda porque é você você e seus irmãos são pra mim mora tudo no coração é uma família que não tem parentesco de sangue mas de afinidade é muito eu ia até perguntar vocês são parentes de sangue não né não é a moça que eu compro as roupas da loja Roseli e Roseli que elas são irmãs não tem nenhum parentesco é porque a gente se criou junto eu e os irmãos de Roseli então com isso a gente se formou uma amizade adolescente e vem se tornando até hoje e se fortalecendo a cada momento e ó essa daqui é de onde? é de lá da moça também do pai? da rosa do pai? é olha isso aqui é uma abóbora? é uma abóbora é uma abóbora gente eles trouxeram lá do Piauí ó o limão esse daqui é o limão da casa da minha madrinha ela tem um pé de limão esse aqui é o limão siciliano né estão perguntando o peso da garrafa estão perguntando o peso da garrafa e a idade do pai ah manda aí a minha idade é 62 anos e o peso da garrafa é aproximadamente 2 quilos não sei exato mas aproximadamente 2 quilos porque são 2 mil ml então é aproximadamente 2 quilos até que série o pai estudou? eu estudei até o primário até a quarta série só agora vai no restaurante e pede um monte de coisa e não precisa vir a conta não que ele conta tudo de cabeça aqui é bom de matemática né é porcentagem também né eu já fui melhor já fui melhor e eu tenho o primário incompleto nenhuma das 4 séries eu consegui concluir não por falta de disciplina não por indisciplina porque a gente precisava estudar então eu fazia a roça o primeiro semestre e o segundo semestre estudava simplesmente mas eu conseguia passar de etapa por o desempenho né a gente ia fazer o desempenho as notas eram boas e com isso eu consegui ir passando de ano aí a partir da quarta série eu tive que vir pra São Paulo aqui as dificuldades muito grande pra estudar há 43 anos que eu cheguei aqui né então quando eu tentei retornar fazer a quinta série aí a mente já não funcionava tão bem aí quem me tirou da quinta série foi a matemática moderna a matemática moderna porque eu era muito bom de matemática matemática antiga só que a moderna me tirou não consegui não consegui dar continuidade mais ciência matemática e geografia conheço mais ou menos geografia ele é fera gente quando eu falei o nome daquela cidade errada ele deve ter quase tido um infarto lá na outra semana da consultora porque ele conhece muito assim do Brasil sem ter saído de casa porque ele pesquisa muito no Youtube essas coisas né é igual eu falo pra vocês conhecimento é uma coisa que ninguém te tira né você aprende aprendeu e ali você não esquece nunca mais né então ele busca bastante conhecimento tão dizendo que o pai é novo que o pai tá inteirando olha e olha que a gente brinca com ele que os cabelos dele tá muito branco pra ele pintar os cabelos obrigado então eu costumo dizer assim que a gente a gente vive no estão perguntando Neide será que nós somos parentes mulher depois eu vou caçar isso mas sou parente eu costumo dizer assim que eu eu vivo num país e a gente tem por obrigação de saber o nome dos estados e as capitais e eu ainda abranjo um pouquinho mais que eu vou até nos países sul-americanos né os países sul-americanos eu gosto de entender um pouco mais os outros países asiáticos não o pai entende os mais próximos né que é as vezes que vai que nós vamos é os sul-americanos mas os norte-americanos os asiáticos os europeus aí já eu conheço poucos nomes poucas capitais estão concordando aí com o pai estão perguntando se o pai assiste todos os meus vídeos do youtube quase todos o pessoal está impressionado com o pai como o pai fala bem e elas com vergonha de aparecer olha só não precisa ter vergonha né pai fala pra elas não não precisa não eu só tenho eu só tenho mais uma 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 vocação pra gravação assim porque há 22 anos atrás eu gravei um cd eu gravei um cd canta 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 cadê o cd tem um cd aí acho que nem nem passa não tem mais não acredito então eu gravei um cd então eu eu costumava eu costumava cantar tive várias participações em bandinha pequena né tecladista mas já já cantei com vários vários cantores de pequeno porte estão pedindo aqui ó pro pai cantar é por isso que eu tenho um pouco de habilidade pra 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 falar seu pai é top é qual é a música que o pai vai cantar ah não só um trechinho não é nenhuma princesa quem aqui gosta de Amado Batista né Amado Batista meu pai era super fã talvez a gente foi no show do Amado Batista nem vai lá né lá na quadra São João né foi um show que a gente foi no show do Amado Batista meu pai gosta do Amado Batista aquela que o pai canta pra mãe também é Minha Negra Senhorita é é de quem é branco Zé Geraldo olha aí qual então eu sou eu sou fã número um de Amado Batista Amado Batista vou marcar Amado Batista quem sabe Amado Batista vê a gente eu sou muito eu sou muito fã de Amado Batista querendo as princesas ó olha querendo exatamente a que eu gosto canta só um pedacinho só um refrãozinho a minha mãe falou que ele tá meio ruim da voz né então ao te ver pela primeira vez eu tremei todo uma coisa tomou conta do meu coração com esse olho amigo de menina me fez nascer no peito essa paixão e agora não durmo direito pensando em você lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo calar sua boca bonita um beijo princesa a deusa da minha poesia ternura da minha alegria nos meus sonhos quero te ver princesa a musa dos meus pensamentos enfrento a chuva o mau tempo pra poder um pouco te ver e obrigada arrasou arrasou olha um monte de palminhas subindo dizendo que o pai arrasou que o pai canta bem que o pai é afinado olha o pai caramba eu achei que ele ia esquecer a letra não canta muito bem amo essa música acertamos hoje nós acertamos na live pegamos aqui todo mundo quer dar um recadinho aí pra elas pra nós finalizar e comer beiju eu vou mostrar só rapidinho pra vocês depois eu vou virar a câmera as tapiocas que a minha mãe tá fazendo hoje é a tarde da tapioca a gente chama de beiju né no Piauí aqui em São Paulo chama tapioca mas é a mesma coisa deixa aí um recadinho aí pra elas então o meu recado é mais ou menos assim é agradecer por vocês terem esse carisma com a Neide porque indiretamente vem tudo pra mim porque o que ela tiver de feliz vai vir com mais intensidade a felicidade então por você estar gostando dela por você estar curtindo tudo aqueles conteúdos que ela coloca que com certeza é de grande valia mas pra mim tá sendo muito gratificante não é que eu não tenho orgulho das outras mas eu tenho orgulho dela estar se destacando entre as youtubers famosas então pra mim é um motivo de muita alegria e agora parece que vamos parar pra comer um beiju né já trouxe um tapioquinha do Nordeste dois sacos e meio de beiju tem muita goma e aí vamos comer um tapioquinha com alguns ovos ou com outros ingredientes né mas vamos que vamos e obrigado a todas e a todos também né porque tem muitos homens também que assistem às vezes aparecem alguns consultores aí alguns meninos então vamos lá deixa eu virar aqui a câmera e vamos mostrar a tapioca só pra vocês ficarem com vontade peraí como é que eu viro a câmera ops vamos lá bagunça assim mesmo tá gente é bagunça assim mesmo aqui ó olha minha mãe já tinha até arrumado aqui ó mamis aí temos banana carne de porco lá do Piauí ovos é xicrinhas olha ela deixou tudo arrumadinho a tapioca e ali temos mais cuscuz gente cuscuz glória a Deus a vó voltou pra fazer cuscuz e aqui ó deixa eu mostrar pra vocês essa é a goma que a gente chama de goma né e ela peneira coloca ali ó faz o beijuzinho aqui mais tapioca e mais ó Cláudia tá dizendo linda minha madrinha aqui tá hoje tá toda a família glória a Deus olha aqui ó ali as crianças os maridos lá fora tomando uma e deixa eu finalizar aqui vou agradecer vocês gente olha só tudo ao vivo sem programar nada muito obrigada aí pela participação de todos só nordestino sabe o valor que tem cuscuz e tapioca tá vendo só fartura gente hoje tem só fartura aqui muito bom então obrigada aí vocês que ficaram aqui com a gente na live vou deixar salvo claro que eu vou deixar isso aqui a gente tem que deixar salvo eternamente é capaz de eu até subir pro youtube essa live vou pedir pra Sônia dar uma editada e a gente subir pro youtube porque essas coisas gente pai e mãe a gente não tem pro resto da vida você tem seu pai e sua mãe pro resto da vida eu infelizmente não vou ter ninguém vai ter então esses momentos a gente tem que guardar pro resto das nossas vidas né então eu vou deixar aqui salva e vou pedir pra Sônia também dar uma editada e a gente colocar lá no youtube também então muito obrigada obrigada com carinho comigo e o carinho com toda a minha família obrigada igual vocês sabem que eu puxei que eu falo muito né beijo gente vou comer agora abençoe abençoe